Alô galera de Banela Bora simbora Bora simbora Na bruma leve das paixões que vem tendo Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, cabelo ao fim E o sol clarando nossas roupas no varal Na bruma leve das paixões que vem tendo Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, cabelo ao fim E o sol clarando nossas roupas no varal Tu vem, tu vem, tu vem 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 Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não confio, já escuto os teus sinais Tu vem, tu vem, tu vem, tu vem Tu vem, tu vem, tu vem Eu já escuto os teus sinais Levanta o braço pra ficar bonito Na bruma leve das paixões que vem Tu vem chegando pra brincar No meu ritmo No teu cavalo, peito e no cabelo ao vento E o sol parando nossas roupas no baral Tu vem, tu vem, tu vem Eu traisco os teus sinais Tu me fez Eu traisco os teus sinais Palma da mão comigo, Panelas A voz do anjo sussurrou Tanto tempo já escuto os teus sinais Que tu virias no ano de domingo Eu te anuncio nos sinos das casetas Tu vem, tu vem, tu vem Eu traisco os teus sinais 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 Obrigada, boa noite! Que loucura isso aqui, hein, gente? Loucura, loucura, loucura maravilhosa. Loucura bonita, loucura boa. Muito carinho, muita gente. Primeira vez na festa, 50 anos de festa. Finalmente estou aqui para benizar o Jirico que ganhou aí à noite. Quem é conhecido nosso? É daqui da terra, é da região? Que bom, que gostoso estar aqui com vocês. Bem-vindos ao nosso coração. Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo e do neve, do teu olhar carinhoso, teu abraço gostoso, de passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você. O teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá prazer. Quando estou com vocês, estou nos braços da paz. Tô com saudade do beijo e do meu desejo. Tô com saudade do beijo e do meu desejo. Tô com saudade do beijo e do meu desejo. Tô com saudade do beijo e do meu desejo. Tô com saudade do beijo e do meu desejo. Buscar meu bem-querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu Meu desejo Saudade do beijo, não é? Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso Passear no teu céu É tão difícil ficar sem você É gostoso de lágrimas Deixei-me dar prazer Estou com vocês Todos os braços são paz Pensamento, viagens E vai buscar meu bem-querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Jora, só fora É tão difícil ficar sem você O que é que eu posso fazer? Eu chego e dá prazer Estou com vocês Todos os braços são paz Quando eu te vejo para o novo meu olhar O meu desejo é que eu possa te beijar E fica assim E fica assim, tem dó de esperar Até que um dia você possa se tocar Correndo de tirar da solidão Só assim conquistarei seu coração Meu amor, me tira da solidão Meu amor, me tira da solidão E para o olô, tu vem dançar no pelo Amor, chega pra cá Me dá mão Meu amor, me tira da solidão E para o olô, tu vem dançar no pelo Amor, chega pra cá Me dá mão Quando eu te vejo para o novo meu olhar O meu desejo é que eu possa te beijar Sentir meu corpo se abrigar em seu calor Pois o que eu quero é ganhar o seu amor E fica assim, querendo o seu prazer Eu não consigo um minuto sem te ver Com presença, alegrar meu coração Você é dessa canção Meu amor, me tira da solidão Meu amor, me tira da solidão E para o olô, tu vem dançar no pelo Amor, chega pra cá Me dá mão Meu amor, me tira da solidão Meu amor, me tira da solidão E para o olô, tu vem dançar no pelo Amor, chega pra cá Me dá mão Levanta o braço, galera E fica assim o tempo todo a te esperar Até que um dia você possa se focar E com quem não me tira da solidão Só assim pode estar no seu coração Meu amor, me tira da solidão E para o olô, tu vem dançar no pelo Amor, chega pra cá Me dá mão Meu amor, me tira da solidão Vem para o olô, tu vem dançar no pelo Amor, chega pra cá Me dá mão Meu amor, me tira da solidão Vem para o olô, tu vem dançar no pelo Amor, 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 amor Meu amor, me tira da solidão Meu amor, me tira da solidão E para o olô, tu vem dançar no pelo Amor, chega pra cá Me dá mão É o seguinte Cadê as meninas da festa? Meninas, essa é pra vocês! Manda caramba, tudo por hora da seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina e joa da mulher É sinal do amor Chegou no coração Meio ponteira Salta a baixo Vestido, vem citado Não quer mais Vestido de mal Ela só quer Ela só quer Ela só quer Ai, 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 só quer Só quer A morte Ela só quer 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 Sorriso e amor Ela só quer E o sinal já tá pintada Vestido de esperança Sonhando Acordada, o palha do doutor A filha cortada O nome estuda, não corre Ela é só A menina só quer Ela só quer Ela só quer Ela tá caro Quando o lourão aceita Que a chuva chega no sertão E o joão da mulher Esse novo amor Chegou no coração Meio do brilho Sabadocho, vestido de instante Não quer mais vestido de mão Ela só quer Ela só quer Ela só quer Ela só quer Mas o doutor tem essa menina Chamando o pai de lado Não tem se opina Se o mal é da idade E a calcina Não só remete Ela só quer Ela só quer Ela só quer E a minha filha Então me lembro do seu caminhão Seu jeito de olhar, me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tanto Sempre procurando, ela não vem E se aperto no fundo do peito Deus é que eu sou jeito, não pode aguentar E se aperta o que dá o meu desejo Não vejo a hora de poder falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela, iá Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, iá Falar do meu amor pra ela, iá Tá me esperando na janela, iá Não sei se vou me segurar Tá me esperando na janela, eu ia me segurando Tchuritú, tchuritú, tchuritú Tchuritú, tchuritú Daquele jeito que Nossa Senhora tem O tempo todo eu me fico feito tonto Sempre procurando, ela não vem E isso aperto no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar Essa perda, o que é o meu desejo Não perde a hora de poder lhe falar Tá me esperando na janela já Vocês vão me segurar Por isso eu vou na casa dela Falando meu amor pra ela Tá me esperando na janela já Vocês vão me segurar Por isso eu vou na casa dela Falando meu amor pra ela Tá me esperando na janela já Vocês vão me segurar Por isso eu vou na casa dela Vai, tá me esperando na tua terra Não sei se vou me segurar Bora arrastar o pé? Vamos embora Vai, tá me esperando na tua terra Volta na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Tá se gerando alegria O que explodia era o amor O que explodia era o amor Meu fantástico de onça Milhão estrelas de São João Babados, chocos e chachados Segura as contas do meu coração Volta na guerra, magia Ninguém matava, ninguém morria Mas se gerando alegria O que explodia era o amor O que explodia era o amor Sai do chão que eu quero ver Arquindo aquela pena Esquietava a vida inteira Eterna noite Sempre a primeira Feça do interior Arquindo aquela pena Esquietava a vida inteira Eterna noite Sempre a primeira Feça do interior Esquietava a vida inteira Eterna noite Ciclo, 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 ciclo. Ciclo, 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 ciclo. Ciclo, 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 ciclo. Ciclo, 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 ciclo. Na dança do consagro não fica com o saco fora Até você pensa, pensa agora Na dança do consagro o samponeiro vai tocar Ei! Ontem eu sonhei Ontem eu sonhei E trabalhei meus corpos Dançando com a glória Começando com o bote com o saco Passei até o freio naquele cai ou não vai Passei até o freio naquele cai ou não vai Passei até o freio naquele cai ou não vai Passei até o freio naquele vai ou não vai Se forçar Na dança do consagro não fica com o saco fora Passei até o freio naquele cai ou não vai Na dança do consagro o samponeiro vai tocar Ei! Ei! Salve, Dominguinhos! Vou dançar, meu filho! Bora simbora! Eu levo a vida assim tão só Eu só levo a vida assim tão só Eu só levo a vida assim tão só Eu só quero um amor O meu sofrer Só toca-me Deu jeitinho assim Que alegre o meu viver 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 E falta a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Pra mim é assim Que alegre o meu viver Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Pra mim é assim Que alegre o meu viver E escrevi seu nome na rega O sangue que corre em mim Sai da sua veia Mas veja só Você é o único que não me dá valor Então o que será que esse valor É o que eu ainda quero ter? Tenho tudo nas mãos Mas não tenho nada Então melhor ter nada E lutar pelo que eu quiser Ei, mas peraí Ouço o forró tocando E muita gente aí Porém Porém não é pecado se eu falar de amor Se eu tenho um sentimento Seja ele igual Se quiser também pode vir Escuta o meu coração Que bate no contasso Das abomba de paixão Ei, Traz o musunufi pra cego ver Esse shot faz milagre acontecer Traçando aqui pra cego ver Nesse chão de papilar que aconteceu Traçando aqui pra cego ver Nesse chão de papilar que aconteceu De bola! Se um dia alguém mandou Ser o que sou e o que gostar Não sei quem sou e vou mudar Vou ser aquilo que eu sempre quis E se acaso você diz Que sonha um dia em ser feliz E fez os balas sérios Pra que chorar sua mágoa? Se afogando em harmonia Outra tempestade em copo d'água Faça o quê? Dança o chote da alegria Se um dia alguém mandou Ser o que sou e o que gostar Não sei quem sou e vou mudar Vou ser aquilo que eu sempre quis E se acaso você diz Que sonha um dia em ser feliz Vê se fala 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 um dia em ser feliz Opa, sumiu aqui, Flavio Opa, Flavio, tá sumindo aqui Tá sumindo aqui Sumiu, sumiu, voltou Bora, simbora, galera Quando a estrela brilhar na cabeleira Então, óbvio, a cantar na beira Vem de mim na canção Da goiadeira com a rua Num marco pra cheirar Cometa da quina, rapaiana Outras cores da cauda Vem de mim na canção Vem de mim na canção Pra Bahia E eu quero o azul Penta no peito Que a doia toda me via Um cavalo, uma meme Sem relevo E um cavalo, piz de oliva Pra Bahia Bahia, Bahia Quando a estrela brilhar na cabeleira E calope acordar na beira-mar Vem te ouvir na canção da goiabeira Com a lua no mato pra cheirar Com o peda da guitarra, pai ou não As cores da cauda do babão Doce barco aregues e batuques Conta luzes de grande coração Tem o pé do azul que tá no ferro Que tá no arroz Dá alegria ao cavalo, mantem-me Sem relevo, no galão de Olinda pra Bahia Sem relevo Tem o pé do azul que tá no ferro Que azul é a cor da alegria Sem relevo, no galão de Olinda pra Bahia Bahia, Bahia Tem o pé do azul que tá no ferro Que azul é a cor da alegria Dá alegria ao cavalo, mantem-me Sem relevo, no galão de Olinda pra Bahia Tem o pé do azul que tá no ferro Que azul é a cor da alegria Dá alegria ao cavalo, mantem-me Sem relevo, no galão de Olinda pra Bahia Bahia! 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 Vem cá, Azabumba, vai lá, forrosada. Vem cá, Tuval. Isso aqui se chama Azabumba. E seu Luiz inventou a Azabumba porque ele viu que inventar a sanfona sem nada para fazer bagunça, confusão, não ia dar certo. Aí ele fez o triângulo e inventou também a Azabumba. Eu quero apresentar para vocês o meu Azabombeiro, que é considerado um dos maiores Azabombeiros do mundo. Tem fã-clube no Japão. É um sucesso lá na Alemanha, ó a loucura. Duval Pereira, da Paraíba. Bora sim, bora. Palma da mão comigo assim, galera, ó. Tchau, 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 tchau. Adiós. Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela Eu nunca vi coisa tão boa, foi na base da chinela Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela Eu nunca vi coisa tão boa, foi na base da E o sujeito ia chegando, tirava logo o sapato Se tivesse de botina, só ladrão, sabia que o chato Entrava pra dançar no baile da Gabriela Tirando o meio sapato, dançando o baile de chinelo Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela E no salão abraçando puxada Eu tava pra dançar no baile da Gabriela Tirando o meio de sapato, calçando o baile de chinela Dançar o baile na casa da Gabriela Dançar o baile na casa da Gabriela E o baile tava animado só na base da chinela Todo mundo disputava dançar com a Gabriela Quebra naquela base no salão só tinha ela Na balada ria, batendo da base dela Eu tava no salão, sem machucada A Gabriela acabou com chinelada Surjeitinha chegando, tirava o sapato Que veste de botinha, salabraça, puxado É pra dançar no baile da Gabriela Tirando o meio de sapato, calçando o baile de chinela Dançar o baile na casa da Gabriela É que eu fui nessa onda ali na casa da Gabriela E o baile tava animado só na base da chinela Todo mundo disputava dançar com a Gabriela Quebra naquela base no salão só tinha ela O camarada ria, batendo da base dela Eu tava no salão, sem machucada A Gabriela acabou com chinelada Até a Gabriela O avada ria, batendo da base da 박riela Ale, 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 ale Ale, 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 ale Levanta o braço pra ficar bonito Layá, 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 layá Layá, 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 layá Layá, layá, layá Se a gente lembrou só por lembrar Da boca a gente um dia perdeu A saudade é que assim é bom Pro que vá ver se convencer Que é feliz em saber Pois não sou teu Porém se a gente vive a sonhar Qual que se deseja rever Só sabe dizer que assim é ruim Eu tiro isso por mim E por todo a sofrer Só sabe dizer que assim é ruim Só sabe dizer que assim é ruim Amar e a vida em girar Mas ninguém pode dizer Que triste é chorar Saudade, meu remédio é cantar Saudade, meu remédio é cantar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Não se admire se um dia Um beija-flor invadir A porta da sua casa Te der um beijo e partir Fui eu que mandei um beijo Pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo Ai, que saudade Doce É doce Se te ouço Se lembrar Escreva uma carta pra mim Bote logo no correio Com frases dizendo Dizendo assim Faz tempo que eu não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijos Que saudade Sem fim E se quiser recordar Aquele nosso namoro Quando eu ia viajar no céu Você caía no chão Eu chorando pela estrada O que é que eu posso fazer Trabalhar é minha sim Eu gosto mesmo é Torcer Eu vou embora meu amor Choro Eu vou embora meu amor Choro Eu vou embora meu amor Choro Vou embora meu amor Choro Vou voltar Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou no beijo 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 Eu tique tique tac do meu coração Renascerai Eu tique tique tac do meu coração Renascerai Que palavra é a semente de um novo dia Norte de sofrimento Do povo Lutador Mas encontrando Chegou-se o seu amor Que eu quero ter na hora Amor Que eu quero ter na hora Amor Meu nome é um doce Seu peito mel Azul sua beleza Vem na cor do céu Quero me a crescer Se sentir o seu calor Rola a cama Na cama Deixa mais a dor Fazer um doce Pra te conquistar Deixa mais o seu peito Coberta de flor Quero me a crescer Se sentir o teu calor Amor É só me chamar Amor É só me chamar Amor Que eu quero ter na hora Que eu quero ter na hora Leva as palavras soltas pelo ar Que eu quero ter na hora Amor Eu quero ter na hora 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 Quero te namorar Não se admire Foi eu que mandei o beijo Pra matar meu desejo Faz tempo eu não te perdo Vai me salvar, me torcer Se um dia você se lembrar De escrever a carta pra mim Bote logo no correio Com prazes que sem paz Faz tempo eu não te ver Quero matar meu desejo Te mandar um beijo E saudade sem mim E se quiser cortar Quando eu ia viajar Eu te mandei, eu te mandei Eu te mandei, eu te mandei Eu te mandei, eu te mandei, eu te mandei Eu quero te namorar Amor Eu quero te namorar Amor Eu quero é te namorar Amor Quero te namorar Amor Simbora meu filho Simbora meu filho Simbora meu filho Não Pode ser Bora simbora Bora simbora Andar com o Andar com o velho Na lágrima Na luz da escuridão Andar com o velho Que a pé não costuma faia Andar com o velho Que a pé não costuma faia Andar com o velho Que a pé não costuma faia Andar com o velho Que a pé não a costuma faia Apeta na manhã, apeta no anoitecer Oh, oh, o calor do verão Apeta viva e sangue, a peta vem tá pra morrer Oh, oh, triste na solidão Andar com o velho, o velho não costuma faia Andar com o velho, o velho não costuma faia Andar com o velho, o velho não costuma faia Andar com o velho, o velho não costuma faia Certo ou errado a fé, a fé vai onde quer que eu vá Oh, oh, a fé hoje é a minha Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar Oh, oh, pelo sim pelo não Andar com o velho, o velho não costuma faia Andar com o velho, o velho não costuma faia Andar com o velho, o velho não costuma faia Andar com o velho, o velho não costuma faia Anda com o fiel, amor, que a fé não costuma falha Anda com o fiel, amor, que a fé não costuma falha Anda com o ferro que a pena susto na praia Anda com o ferro que a pena susto na praia Apeta na mulher, a peta na cobra coral No pedaço de pão Apeta na maré, na lamina de punhal Na luz da escuridão Anda com o ferro que a pena susto na praia Anda com o ferro que a pena susto na praia Anda com o ferro que a pena susto na praia Anda com o ferro que a pena susto na praia Bora viajar pelo Brasil? Aue, aue Aue, aue Aue, aue Aue, aue Aue, aue E o vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Se muda as recordações Nas terras onde tá cedo Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixou Chupa só Coelho de carvão Longe de casa Sigo o roteiro Faz o desgastão Paruza, paruza Que saudade do seu voz acalma Aue, aue Aue, aue Aue, aue Aue, aue Aue, aue Ti, 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 ti Andando perto dos sertões E dos amigos que clavei cheio Mar e terra, inferno e verão Mostro sorriso, mostro alegria Mas eu sei que não Baira, tchau, tchau Que alegria no meu coração Away, away Away, away Away, away Away, away Bora seguir, bora Safona, bravinho, bravinho Todo tempo cantou dentro a minha cor Pra dançar com meu vizinho numa sala de recor E todo tempo cantou dentro a minha cor Pra dançar com meu vizinho numa sala de recor Enquanto o fôlego tá rolando, tá gemendo Vou cantando, vou descendo, meu sofrer pra ela só E ninguém nota que eu tô em conversão Nossa dor vai ao me dançar, que coisa vai pior Todo tempo cantou dentro a minha cor Pra dançar com meu vizinho numa sala de recor Enquanto o fôlego tá rolando, tá gemendo Com meu vizinho numa sala de recor Só vivo triste quando o dia amanhece Meu Deus, se eu pudesse acabar a separação Pra norte e feio, igual a nossa sencinha Pede batida, que coisa vai ser Todo tempo cantou dentro a minha cor Dançar com essa menina numa sala de recor E todo tempo cantou dentro a minha cor Mas todo tempo cantou dentro a minha cor Dançar com meu vizinho numa sala de recor É pra dançar com meu vizinho numa sala de recor Arrocha o seu fôlei! Arrocha o seu fôlei! Arrocha o seu fôlei! Arrocha o seu fôlei! Para dançar com meu vizinho numa sala de recor Sabiá, sabiá, passarinho, alivia minha dor Tem pena, Deus, e por favor, tu me andas pelo mundo Por onde andas, meu amor, sabiá Por onde andas, meu amor, sabiá, passarinho, alivia minha dor Tem pena, Deus, e por favor, tu me andas pelo mundo Por onde andas, meu amor, sabiá Tem pena, Deus, e por favor, tu me falas, passarinho, alivia minha dor Por onde andas, meu amor, sabiá Tá calor aqui, rapaz, tá muito calor Eu sou mameluco, sou de casa forte Sou de Campo, eu sou o leão do norte Sou mameluco, sou Sou de Pernambuco, eu sou o leão do norte Sou coração do folclóide nordestino Eu sou o Matheus de Bastião do Poipopar Sou o colega de mestre vitalinho Dançando uma ciranda em Itamaracá Eu sou o mestre de Carlos Pena Filho O frego de Cabrinho, eu sou doqueça-roial Sou Cabrinho, baríba e sumido de Jornalcabral Sou mamuleiro, que são vento do UNA E do Lupa, que soma de Maracazú Eu sou alto de Ariano, sua chuna No meio da feira de Caruagu Sou de Pernambuco, eu sou o pastor do Pacete Levando a flor da Lira pra Nova Jerusalém Sou de Gonzaga e eu sou do Mago também Sou mameluco, sou de casa forte Sou de Pernambuco, eu sou o leão do norte Sou mameluco, sou de casa forte Sou de Pernambuco, eu sou o leão do norte Sou macambira de Joaquim Cardoso Banta de pife no meio do canapial Na noite dos tambores silenciosos Sou a calunga revelando o carnafro Sou a folhinha que desce lá de Olinda Homem da meia noite, só puxando esse cordão Sou de Angadeiros, na festa de Jamuacão Sou mameluco, sou de casa forte Eu sou de Pernambuco, eu sou o leão do norte Sou mameluco, sou de casa forte Sou de Pernambuco, eu sou o leão do norte Eu sou mameluco, sou de casa forte Sou de Pernambuco, eu sou o leão do norte Sou mameluco, sou de casa forte Sou de Pernambuco, eu sou o leão do norte Sou mameluco, sou de casa forte Sou de Pernambuco, eu sou o leão do norte Sou mameluco, sou o leão do norte Sou de Pernambuco, eu sou o leão do norte Posso fazer um pouquinho de frevo? Não? Frevo pernambucano aqui um pouquinho? A cidade vai tremer, a galera vai suar Arre, 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 arre A cidade vai tremer e a galera vai suar A cidade vai tremer e a galera vai suar A cidade vai tremer e a galera vai suar A cidade vai tremer e a galera vai suar Vem, a ação vai rolar, gente de bem Precha pra você pular também Eu vou arrebentar o corredor Eu quero é mais pegado, sua mão Sentir esse basteiro em coração Aonde você for, eu sou bem-vou Seu olhar é muito só que me senteia Deixa doido no bisome e lua cheia A paixonada eu quero é mais fazer você Pular, pisar, me a mão fazer zoeira A cidade vai tremer e a galera vai suar A cidade vai tremer e a galera vai suar A cidade vai e a galera vem A cidade vai tremer e a galera vai suar Ah, 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 ah Sai um pouquinho do forró Menino, não é o seguinte A cantora tá aqui escagrifada Meu filho, pode fazer o seu valença? Bora A luta rosa Que é o goste Melo maduro Sabo o tijuá Jabuticaba, teu olhar no fundo Beleza, trafoso Do teu cucajá Pele bacia, carne de frio Saliva doce Teu sobrante do sul Me dá uma arena Futa de testempo Na caldo de canaca Na folha desse lugar Me dá uma arena Futa de testempo Na caldo de canaca Na folha desse lugar Olheira, trafotana Que é que eu saco Oh, 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 oh Trocou-se de um burajá Super de macia Saliva doce, doce, leva do liço Então, morena, puta, vida, estupona Contra o cana caiana Vou te ensustar Então, morena, puta, vida, estupona Contra o cana caiana Tô, 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 tô Morena, trocou-se de um burajá Quero que eu sapor, meu jogo Tô, tô, tô Aí, morena, trocou-se de um burajá Quero que eu sapor Morena, trocou-se de um burajá Morena, trocou-se de um burajá Quero que eu sapor Tô, 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 tô Quero que eu sapor, eu, eu Tô, 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 tô Da manga rosa Quero gostes Pela, trocou-se de um burajá 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 Tô, 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 Marquinhos! O peso dessa solidão espalho coisas Sobre um chão de gênesis Obviamente devanei os tolos A me torturar Fotografias recortadas Em jornais de folhas A me útil Eu vou te jorrar No pano de guardar confetes Eu vou te jorrar No pano de guardar confetes Parabalos de clima É inútil, pois existe uma opção Há tantas violetas velhas Sem o colibre Quero usar, quem sabe Uma camisa de força Ou de menos Mas não vou rosar demais Apenas um cigarro Eu vou te beijar Gastando assim o meu batom Eu vou te jorrar No pano de guardar confetes Eu vou te jorrar No pano de guardar confetes Eu vou te jorrar No pano de guardar confetes Eu vou te jorrar No pano de guardar confetes Eu vou te jorrar No pano de guardar confetes Eu vou te jorrar No pano de guardar confetes Eu vou te jorrar No pano de guardar confetes Eu vou te jorrar No pano de guardar confetes Eu vou te jorrar No pano de guardar confetes Eu vou te jorrar No pano de guardar confetes O ano dos confetes já passou o meu carnaval Isso explica porque o sexo é assunto popular Mas tô indo embora Mas tô indo embora, véi Mas tô indo embora, véi Mas, 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 mas Mas tô indo embora Mas Amém 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 Uuuuh MIA 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 Nossa, estava difícil aqui, Flavson Marcos Arcângel do Rio de Janeiro, nas cordas De Salvador da Bahia, Anjo Caldas, na percussão Na Zabumba, Durval Pereira Na bateria de Recife, Pernambuco, Tostão, Queiroga Na sanfona do Rio de Janeiro, Meninão No baixo do Rio de Janeiro, Fofão Na voz, Alessandro, Alê Rocha, do Rio Quer fazer? Pode ser Então quero convidar o Alê Rocha pra dar uma canja aqui agora Uma canja mais que especial Vamos cantar nós? Quando eu digo que deixei Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E completar meu sonho Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois, depois eu nego Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas De ver essa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me refrigir? Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentir De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu que entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Quando eu digo que deixei de te amar Quando eu digo que não quero mais você Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Canta galera Faço o tipo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego A verdade é que eu sou louca por você E tenho medo de pensar e de perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências E espaçando as evidências E espaçando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira Te negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu te entrego a minha vida Pra você fazer o que fizer de mim Só quero ouvir você dizer que sim De ser verdade E ser salvado Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Alê rocha Sofriu, sofriu, sofriu Sofriu, sofriu Eu quero banho de cheiro Eu quero banho de cheiro Eu quero navegar Eu quero a minha que me ensine noite em dia O valor do peiabá O peiabá dos teus olhos morrer E do amor do rio Das narinas do rei O peiabá da varia Sem uma alegria Magia, magia E os filhos de grande O peiabá dos baiões que choram E doçam de Deus O peiabá do sertão Sem chuveiro Sem colher Sem comer Um beabá do Brasil, 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 Brasil Que choque, poção de Deus Um beabá do sertão, sem chover, sem colher, sem comer, sem lazer Um beabá do Brasil, eu quero mancher Eu quero manchê, eu quero morregar Eu quero a menina que me ensine noite e dia Um beabá do seu sangue, eu quero morrer Um beabá do Brasil, nas narinas do rei Um beabá da Bahia, sem chover, sem colher, sem comer Um beabá do Brasil, 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 Brasil Um beabá do que choque, poção de Deus Um beabá do seu sangue, sem chover, sem colher, sem comer, sem lazer Um beabá do Brasil A CIDADE NO BRASIL Música Quantos aqui ouvem os olhos eram de fé, de fé, de fé Quantos celebrantes amavam aquela mulher Quantos homens eram o inferno, outros veram Voltamos caindo o cesto, o sono da vitória Música 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 Meu amor, olha só, hoje o sol não apareceu Música É o fim da aventura humana na terra Música 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 Olha bem meu amor É o final da audicéia do resto Sou a dama e você será Sai do chão galera É o meu nome, nosso amor É o final de mim, mas não é o mesmo Além de mim, eu vou voar Sou a dama e você será E quando eu te abraça Pelo espaço instante O picote nasceu A força pra viver Pelo espaço instante Afinal não há nada mais Que o céu azul pra gente voar Soluir o meio de uma travascada Toda terra é cruzida Amada, amada, amada Minha vida é flecha De controle, portões antipontos Olha bem meu amor É o final da audicéia do resto Sou a dama e você será O final do nosso amor Na unilação da vida Além de mim, eu vou voar Estou rindo com você E quando vem alto E abraça-me Pelo espaço instante E pobre com seu corpo Me dá A força pra viver O nosso amor O nosso amor Na unilação da vida Além de mim, eu vou voar Sozinho com você E quando vem alto Me abraça com os fracos Dois de mim Que cabem ao seu corpo Força pra viver E a pequena Doce e linda É bom Doce e linda Eu quero agradecer A Prefeitura de Panelas A Impetur Ao Governo do Estado de Pernambuco E ao Prefeito especialmente Que me recebeu com muito amor Com muito carinho Venha cá Ele foi de uma amorosidade E eu estou muito aqui Pelo amor dele Porque eu tenho feito show Todo dia Em cada estado Cada cidade Longe uma da outra Hoje eu vim pra cá Me arrastando Mas eu falei Pela vontade que ele tinha Eu resolvi vir Apesar de estar com virose De estar com tudo Mas eu vim com muito prazer Muito obrigada Pelo seu carinho Por ter realizado Esse seu sonho Que acabou sendo meu também Pode aplaudir o prefeito Ele merece Obrigada galera Valeu Paz e bem pra todos Acabou a tela ali né Ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Sorria Obrigada prefeito Obrigado Obrigado